. 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 Como é que é? Emerson Braza viu? Fala aí Compartilha como que é o bagulho Arroba no meu escritório aí Vai, vai Vai, Boutofil Você vai ver que você vai ficar arrombado Vai dar pau, vai dar pau Vai dar pau Vai dar pau no sistema Vai dar pau no sistema Vai dar pau no sistema Queimar o bagulho Curtiu, compartilha Curtiu, compartilha Vou falar pra você Boutofilho, bon apetit Bon apetit pra você Se quiser ver mais Pagulha Arroba lá Curta e compartilhe O bagulho pra vocês É isso aí mesmo ArrobaMine.com Curta e compartilhe Valeu, valeu Tamo junto Ai Diogo, perdeu Tamo junto pra você Que brisa Que brisa